Lhe o Rússi Conferência, a imprensa na Bihalau e a Timor Plaza, Dili, terça-semana, advogado privado Sira, caso o Nébe desconfia a companhia Naroman Furac LDA, importa a matéria-prima Sira ou a substância ou se droga, o Subministério Público atuou a confirmação de DIAC, o advogado Sira, molo atuou a destruição. Advogado privado Zanuário Martins Satete, baseia a decisão primeira instância Nébe Tribunal Distrital, Dili, decidi e aloronro anulo resenvalo fulangosto, dinandri unrua sanulo resencia, absolveona argüido Sira ou se crime Sira Nébe Ministério Público acusa ba cliente Sira. Nune, o Subministério Público no Tribunal atuou devolve filafal e material hiracné ba companhia Nune Companhia, magbe alejalo destruição do irregulamento Nébe Iha. Relativamente, o decisão Tribunal de Cursos União, Nébe Russo atuálo, é destruição do irregulamento Nébe Iha. Ane es um bom e inter внимание, se a caso da minha família, é ligação da Contentores Sira. Se a caso, a gente não tenha razão chegar a destruição, porque a gente nunca terá impactos ambientais, e impactos de saúde pública Nébe Iha. Então, numa pressão de achar que a gente já me provado, se a gente já produz droga. Mas a matéria serene, baseado ao resultado do laboratório UCBNM em Jakarta, que a matéria serene produziu em moro, que produziu droga. E a decisão de primeira instância, o Tribunal Distrito de Lili decidiu que a absolve a reducida. Mas, com consequência, devolve ricas e objetos a partir de serene para o proprietário. Mas o Ministério Público requer o Tribunal de Recursos. O Tribunal de Recursos confirma parcialmente. Isso significa que se o pedido de valor no Ministério Público apresenta, o Tribunal de Recursos decide votar. Agora, se o Tribunal de Recursos confirma decisão do Tribunal de Primeira Instância, quando a absolveção foi a reducida. Mas, se partem-se, o Tribunal de Recursos decidimos perder a favor do Estado. O objeto que aprende a considerar a favor do Estado, e depois, com consequência, a destruição. O advogado Pedro Camões nos considera o Ministério Público e a seriedade da investigação com o caso Contentor, pela sociedade. Então, o Tribunal de Recursos está julgando o Tribunal de Recursos. Também, o advogado não afirma o caso Contentor, que os prejuízos do Estado, que o Estado, o Estado está julgando o teste da matéria-prima, que desconfiança nessas substâncias da produção de drogas, mas também pensam o material de produção de drogas. Na casa do Nenê, o tribunal, a fonte de sejam, a justiça, a comunidade se enfrenta problemas. É uma acusa, mas tudo isso é absorber. Absorber significa que a matéria não vai morrer, a matéria não vai estragar com a comunidade. Por que não vai ser? Gasta o Estado, não é um test, hoje, hoje, para confirmar a droga ou a droga. Gasta o Estado, não tem ainda atividade de investigação. O resultado, confirmam que não é a sala, não é a morro, não é a droga ou a droga. Mas a conferência não é só tudo, se não é destruição, infelizmente, o Estado não vai contar o Estado, não vai contar o tempo. Depois, possível, possível, estragar o ambiente. Caso o Nenê, o tribunal, a primeira instância, decida de absolver uma argüedosira, também há fatos provados que acusam o Ministério Público com o crime precursor na associação criminosa do artigo 8º no Sanulo, lei de combate ao tráfego no consumo ilícito da droga, lei número Rua para a região Rua Sanulo restringido. Carino dos Santos, Lambertu da Silva, XMN.